Olá estudantes do nono ano, nesse vídeo vamos falar sobre os recursos de persuasão e de argumentação. Então nós começamos perguntando, você consegue explicar o que são recursos persuasivos e argumentativos? E como encontrar dentro de um texto argumentos e evidências que os apoiam? Você consegue? Você sabe definir ali os recursos persuasivos e argumentativos? Não se preocupe, até o final desse vídeo você vai conseguir responder essas perguntas. Vamos começar definindo persuasão. O que é então esse recurso de persuasão? É a ação de persuadir, ou seja, convencer alguém sobre alguma coisa. Fazer com que a pessoa mude de comportamento ou de opinião. E aí a argumentation, ou seja, argumentação, é o meio usado para persuadir, para tentar convencer alguém. Vejam que persuasão e argumentação, elas caminham juntos. Eu preciso ter um bom argumento se eu quero persuadir alguém, se eu quero convencer alguém de alguma ideia, de alguma opinião. Então vejam que um depende do outro, né? Para eu conseguir persuadir, eu preciso ter uma boa argumentação. E sempre que nós argumentamos, nós temos o intuito de convencer alguém a pensar como nós. Temos aqui uma perguntinha. Why is freedom of speech an important right? When, if ever, can it be limited? O que você acha? Por que o direito de liberdade de expressão é tão importante? E quais são os limites que esse direito tem? O que você acha sobre esse assunto? Bom, quando você vai expressar a sua opinião, você tem que pensar em algumas coisas. As evidências ou opiniões, elas devem ser apoiadas sempre em argumentos. Então, se você vai falar sobre o direito de expressão e os seus limites, você tem que apoiar sempre a sua opinião em argumentos, né? Tem um trecho aqui do jornal The New York Times, que é um jornal americano, falando sobre o direito da liberdade de expressão. Então, esse texto aqui, ele fala que um dos principais fundamentos dos Estados Unidos e que os americanos prezam é o direito da liberdade de expressão. Aí, ele diz ali para nós no texto que esse conceito de liberdade, apesar dele parecer muito simples, ele tem algumas linhas complexas que delimitam ele e que colocam limite nessa liberdade. Veja, o autor desse texto usou um argumento para nos convencer de que a liberdade de expressão tem limite. E esse argumento é essa frase que ele cita ali no texto, essa que está em negrito. Para usar esse argumento, ele se apoia em algumas evidências. E essa evidência está nessa outra parte do texto aqui, em que ele cita um caso em que o juiz determinou uma sentença colocando que o réu, ele não teve limite, né? Nas suas palavras. Ele usou palavras ali que trouxe um perigo presente e claro para a sociedade. Então, a evidência que ele usou foi que as pessoas não têm direito a palavras que representem um perigo claro e presente para a sociedade. Então, lembre sempre, nós temos direito de liberdade de expressão. Porém, essa liberdade tem um limite, que não pode ser extrapolado, senão nós podemos ser punidos por ela. E temos que responder por essas palavras nossas. Bom, temos aqui então as referências. Nesse vídeo, nós falamos sobre os recursos de persuasão e de argumentação. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho